Bom dia pra todas aí, todo mundo conectado nessa sexta friozinha aqui, como o Fusaro comentou, né, aqui em São Paulo, pelo menos, e acho que no Brasil aí, no geral, deu uma quedinha, né? Então, Isabel Barros, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui com a gente, é um prazer ter você com a gente aqui, e com super conteúdo, muita informação aí pra compartilhar com a gente. Um case também, que ela vai dividir, e aí vamos ter um colega nosso compartilhando também aí algumas informações, e o que eu quero pedir, assim, pra todos, assim, se puder, a gente vai ter uma conversa interativa. Então, assim, quem tiver com o celular perto, né, assim, pra acionar no momento que a gente mencionar, que a Isabel vai mencionar, ou quem tiver na tela do computador, já deixar ali pronto pra entrar num site, então vai ser muito legal. Isabel, mais uma vez, obrigada, e é com você. Gente, muito obrigada por abrir o espaço pra essa conversa, né, acho que nesse momento é a coisa que a gente mais precisa, é conversar, é entender o que que tá acontecendo, saber o que que os outros estão pensando, pra gente poder construir juntos o que vem por aí, né, que ainda tá muito no ar, a gente não sabe, essa ideia do escritório corporativo, no final das contas, pra que que serve, né, o que que a gente vai fazer com ele, eu acho que é uma grande questão, muita gente tá pensando só no como é que eu volto agora pro escritório, mas eu acho que tem uma questão muito mais profunda, que é pra que que serve esse escritório no futuro, né, a pandemia vai passar, a gente vai ter novos hábitos, novos costumes, e aí, como é que vai ser esse futuro? Como é que a gente vai desenhar juntos esse futuro? Então, deixa eu, vamos lá, prova de fogo, ver se funciona de verdade, né? Vamos lá, fizemos todos os testes, né, Isabel? Fizemos todos os testes antes de manhã. Então, o meu objetivo hoje com vocês é a gente compartilhar uma apresentação, a gente não quer usar a hora toda, tá? A ideia é a gente usar a meia hora do nosso bate-papo pra fazer uma provocação pra todo mundo, pra gente começar a pensar junto e depois bater um papo. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Isabel, eu tenho uma experiência de workplace já, vamos dizer, de mais de 15 anos, pra não dizer 20, que é entrega e idade, né? Mas já trabalhando nessa questão há muito tempo, eu trabalhei fora do Brasil, no Brasil, e desde 2018 a gente montou uma consultoria específica em workplace strategy, change management e desenho de cultura e experiências. Então, a gente tá focado nisso, mas sempre pensando na estratégia de negócio como a base de tudo que a gente faz. E pensando nas pessoas com uma aproximação muito humana, né, de que no final das contas tudo isso a gente faz pra que gente ocupe. Então, como que a gente ajuda as pessoas, nesses momentos, a terem a melhor experiência possível? Só pra gente começar a pensar junto, qual é o nosso modelo mental quando a gente fala de espaços, de futuro, de tudo? Como é que essas coisas se interconectam, né? Então, a gente sabe que a experiência de trabalho, o trabalho em si, ela tem dois catalisadores fundamentais. A cultura, que é traduzida pelas pessoas e pelos comportamentos, e os processos de trabalho, que são o quê? As políticas e o conhecimento. Quando a gente bota isso tudo junto, isso não acontece no Ether, né? Apesar da gente estar virtual, a gente sabe que existe um espaço físico, virtual, que a gente tem escolha e controle. Mesmo que a gente esteja virtual hoje, eu tô no meu home office, a gente vê agora o home office de todo mundo também, né? E as ferramentas que a gente tem pra realizar o trabalho, que são digitais ou analógicos, e tanto o espaço como as ferramentas, elas são facilitadores da cultura e dos processos. E tudo isso, quando a gente fala de uma empresa, tá vinculado ao que a empresa quer em termos de futuro, com a sua visão, a sua missão, e então vem a estratégia e as táticas. Com esse modelo, a gente começa a pensar numa visão de futuro e por que é tão diferente do que era antes? Vamos fazer uma contagem regressiva rapidinha pra ver como é que a gente chegou aqui, tá? Vamos lá, lá atrás, em 2011, a gente já sabia que o uso dos escritórios era muito menor do que se pensava. Aquele mar de estações de trabalho, na maioria das vezes, estavam vazias, quase 50%. Todo mundo trabalha no mercado com uma média de 40% vazia, mas em 2011, a gente já tinha dados bem interessantes da Johnson Controls, que estava tudo vazio. E o Renato vai compartilhando com vocês esses links, que a gente sabe que a gente depois quer dar uma olhadinha, né? Em 2016, aqui no Brasil, apesar de todo mundo falar que não, na América Latina é diferente, home office não vai funcionar, ninguém faz, a cultura não permite, só que em 2016 a gente já tinha 68% das empresas no Brasil praticando algum tipo de trabalho remoto. e flexível. Então, a gente tem um dado bem interessante aqui. Aí a gente entrou na onda, né? De colaboração e inovação. Pra você ser competitivo no mercado, tinha que ser trabalho em equipe, mais curiosidade, acesso à informação, pra você poder inovar e ter vantagem competitiva no mercado. A gente passou pela onda da transformação digital e aí, de repente, a gente ainda está passando por isso. E o pensamento crítico era fundamental pra gente entender novas tecnologias e como isso muda o nosso cérebro. E aí começou a se identificar essa epidemia de estresse, né? De excesso de informação que a gente teria que lidar o tempo todo. Os processos ágeis vieram da área de programação e invadiram todo o nosso mundo de trabalho, requerendo que a gente tenha um novo modelo mental, um novo mindset. E a gente falava já direto, né? De novas formas de trabalhar, você não conseguia mais distinguir muito quem viajava o tempo todo, quem trabalhava em lugares diferentes, quem trabalhava com horários diferentes. E isso tudo vinha causando uma série de situações, até que, bom, de repente, a gente passou pelo grande reset, né? Ninguém podia fazer nada e, em 24 horas, o mundo ficou em trabalho remoto. Todo mundo foi trabalhar remoto, todo mundo teve que colaborar com agilidade, porque senão a gente não aguenta o trabalho de casa, o trabalho do escritório, ajudar filho e tal. E a gente tem que usar a ferramenta digital. Então, tudo que a gente estava se preparando pra fazer e postergando, tentando ir aos pouquinhos, chegou e aqui estamos nós com vida e trabalho cada vez mais difícil de separar. E a gente vê que isso vai tomar um tempo. É uma coisa que a gente tinha uma esperança. Não! Isso, eu lembro no início, aquela preparação mental, né? Eu acho que isso já vai ficar assim um mês, dois, três no máximo. Agora, a gente vê a maioria, um grande número de empresas, não diria a maioria, já pensando que um retorno ao escritório, uma vida corporativa, tá apontando pro ano que vem. Quando? Já tá todo mundo assim, não, janeiro. A gente para e pensa e vamos ver como é que vai ficar, né? E aí, como é que a gente volta pro mundo do trabalho corporativo? Acho que tá na hora da gente começar a pensar como pode ser fazer esse tipo de avaliação. Então, eu vou pedir pra vocês a gente começar a escutar a opinião de vocês. Tem uma ferramenta pra quem tá com o celular. É só abrir a sua foto e botar aqui no QR Code, tá? Que vai aparecer, deixa eu testar aqui, aparece, aí você pode entrar direto pra responder. E quem tá no computador, por favor, se puder entrar no www.mente.com e usar esse código aqui. Tá também no chat, tá? E aí a gente vai começar a ver, eu vou passar aqui pra gente ver o que que, como estamos pensando, né? O que que a gente fazia antes da pandemia no escritório? Qual era o foco da nossa ação? Esperar mais um pouquinho, vamos lá. Pra gente ver como tá a resposta de vocês, quando chegar perto de 50, 60, a gente passa pra próxima. Mas o que é interessante a gente ver, que antes mesmo da pandemia, o que que a gente tá, tinha um bocado de atividade administrativa acontecendo, já havia colaboração, mas muito naquela área também de networking e ver e ser visto, que eu acho que é uma coisa que muita gente tá sentindo falta, né? Então, antes da pandemia já tinha bastante colaboração e atividades administrativas acontecendo. Muito atendimento, muito atendimento a cliente, acessar sistemas e ferramentas também, crescendo aqui. Até mesmo quase todo mundo que trabalhava de casa, na maioria do tempo, como o meu caso, ia pro escritório mais pra colaborar, né? Ver e ser visto, colaborar, ou seja, era aquele momento que você fala, bom, pra isso que serve o escritório, pra fazer reunião num projeto naquele país, né? Mas como eu, por exemplo, cuido de América Latina, tem dias que eu falo com vários países, exceto o Brasil, então eu não precisaria ir ao escritório, guardando um pouco do meu tempo em casa, né? E hoje em dia você vê muita gente vendo que realmente trabalhar de casa, obviamente o office, o home office que tem hoje não é home office, eu chamo de real office, é um pouco diferente, mas as pessoas viram que ganham algumas horas do dia, né? De trânsito e etc. Se eu paro de trabalhar às 18, eu já tô em casa às 18 e não às 19h30, por causa do trânsito, né? Então teve uma mudança bacana, né? E se a gente for jogar, vamos dizer que acabou a pandemia e a gente tá num futuro lá no fim do ano que vem. O que vocês viram fazendo no escritório agora, depois da pandemia, depois dessa experiência do real office, que a gente sabe que não é home office, que a gente tá trabalhando de casa, trabalhando em casa, a gente não tá ainda no modelo. Eu trabalho de home office há 20 anos, então eu lembro de um cliente que a gente teve, que pediu pra, num determinado momento da conversação, pra contratar serviço, não, nós gostaríamos de conhecer a sua sede. Aí eu fiquei naquela saia justa ainda lá atrás, né? A sede, bom, eu posso convidá-la sempre pra um café na minha casa. Vocês podem vir, não tem problema. Mas eu não tenho um escritório, minha equipe é toda remota, a gente trabalha na América Latina inteira e tem gente por todo lado. Aí ficou aquela situação assim, ah, de verdade? 100%? É, é assim, quando a gente precisa encontrar, a gente vai ter o maior prazer de ir aí com vocês, conversar. E hoje isso já seria normal. Há um ano atrás ainda foi assim, meio, como assim? Sim, sim. Então a gente tá vendo colaboração crescer, né? Uma redução significativa de acessar sistema, atendimento a cliente, atividade administrativa. E as atividades com equipe crescendo, né? A gente vê uma tendência aqui pra esse lado da tela, o meu lado direito, espero que vocês estejam vendo do mesmo jeito, as atividades colaborativas em equipe tendem a crescer com uma redução significativa das atividades individuais, que é o que a gente tá vendo, que as pessoas começam a ver uma realidade diferente, que apesar da gente estar trabalhando de casa sem as condições ideais, a gente pensar bem o que pode ser esse trabalho remoto, e aí eu vou chamar isso de flexibilidade, não só de trabalho de casa, a gente pode ter melhor produtividade, ter uma harmonia entre vida e trabalho melhor, não vou nem chamar de equilíbrio, ontem a gente tava falando sobre isso, né, André? Essa coisa de equilíbrio dá uma sensação de que você tá na corda blanca o tempo todo, mas ter uma harmonia entre vida e trabalho, e aí... E eu acho que assim, desculpa, Isabel, só a conta que a gente falava muito assim, né, equilibrar, né, então a vida pessoal e a vida profissional. Agora, estando em casa, você tem que harmonizar mesmo, porque senão tua vida pessoal fica um caos, né, com a logística familiar, e você não consegue entregar no trabalho, então é realmente, é a harmonia, né, a harmonia entre o profissional e o pessoal, né, e dentro de casa, no mesmo ambiente. É, é o que a gente agora tem que buscar, né? Sim. Então, passando, voltando aqui pra onde, pro nosso fio de meada... Então, depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação com os resultados, tá? Uma promessa aqui. E o que a gente vê? É que essa mudança, ela é desafiadora pra todo mundo. A gente não tá sendo fácil pra ninguém, né? Definir o que é a melhor estratégia de retorno vai ser difícil e pra cada empresa vai ser complicado. Não é uma coisa simples, que tem uma fórmula de bolo, que a gente vai e implementa. Entender que tipos de espaços corporativos pra cada organização seria o ideal é uma coisa complexa. Poder conectar essas estratégias de trabalho com o projeto dos espaços é difícil, é difícil pra todo mundo, é difícil pra quem tá montando o programa, é difícil pro arquiteto que tá ajudando, é difícil pra recursos humanos entender e rever esse papel, esse significado do escritório corporativo, se torna uma coisa essencial pra todo mundo. A gente não pode simplesmente ir para o futuro olhando pra trás. Eu digo sempre que fazer projeto com visão de futuro, olhando num retrovisor, é igual a gente tentar dirigir um carro pra frente olhando no retrovisor. O que eu paro é que você vai bater. Você vai bater, você vai ter um acidente, ele pode ser mais sério ou menos sério de acordo com a tua velocidade, mas a gente tem que tentar olhar pra frente e que nem quando a gente tá dirigindo. Tá olhando pra frente, não deu pra ver? Para e levanta a cabeça, olha melhor e aí sim você vê qual é o seu melhor caminho. Então, ajudar as pessoas a se prepararem pra esse novo é fundamental. A gente tá numa carga emocional gigantesca nesse momento. Se antes preparar as pessoas pra mudança era importante, agora mais do que nunca. Porque eu lembro no webinar da ProSai, como foi interessante falar sobre mudança, falar sobre o lado humano da mudança. E aí como é que a gente planeja? É essencial, né? É essencial, né, Isabel? Preparar mesmo pra mudança, porque tá aqui, né? Então não adianta você se não mudar aqui, né? O que a gente conversou também aí no nosso preparatório. Tá o mindset mesmo. Então tem que ter muito, muito trabalho. E saber pra onde vai, né? Então, assim, é realmente discutir muito, saber aí pra onde a gente quer ir e focar nisso, né? E trabalhar. E essa sua lembrança, Andréia, de que tá aqui, cada um tem uma maneira de pensar diferente. Como é que a gente vai juntar esse coletivo? Como é que a gente vai entender que a mudança pra cada um acontece de uma forma e formar esse novo coletivo no futuro, né? E você ainda vê muita coisa sendo pensada em termos de espaço corporativo completamente independente das estratégias da empresa. A empresa tá, às vezes, com uma estratégia de crescimento gigantesco e tá vendo uma maneira só de cortar custo com espaço. Ou então tá pensando em fazer um megaprojeto de espaço corporativo quando os negócios estão não indo tão bem. Então, você vê que fica uma tensão entre programa, projeto e execução que você só acaba focando o quê? No custo do projeto. Ao invés de pensar no espaço como uma ferramenta estratégica pra realizar a sua visão e a sua missão. É uma proposta diferenciada, né? Então, como é que a gente acredita qual será esse papel do escritório depois da pandemia, né? A gente viu logo depois que começou a pandemia o MIT publicou um artigo bem interessante que dividia três fatores que dividia três fatores geradores da mudança que a gente estava vivendo. E pra mim fez muito sentido quando olhava pra questão do técnico, do humano e do cultural. O técnico é o mais óbvio, né? Que a gente precisava naquele momento cada vez mais nesse momento que a gente vive. Acesso ao equipamento, velocidade de banda fundamental, segurança de sistema porque a gente começou a... Quando a gente viu lá atrás, né? Ah, eu precisava acessar determinados sistemas e agora eu acesso tudo online. Essa segurança é fundamental. Como que a gente colabora? Como é que a gente está muito mais treinada agora pra fazer isso que a gente está fazendo, né? Tudo online. A gente já sabe entrar no software, fazer videochamada, que é uma maneira de ver e ser visto, olhar nos olhos de cada um. Esse lado humano que a gente tem que... Como é que a gente vai manter as relações interpessoais, né? Compreendendo que aprendizado é uma atividade social contínua. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar hoje. como as crianças estão passando por essa situação de aprendizado e a gente tem que estar junto. E o pessoal da universidade também, que pelo que eu andei conversando com alguns professores amigos, tanto na USP como na UFRJ, na UF, todo mundo está se preparando pra começar um semestre 100% online. E o lado legal disso tudo é que a gente teve uma descoberta, uma redescoberta do prazer das relações familiares, né? Que culturalmente isso aí está mudando o valor que a gente dá pra escolha e controle. A gente vê os gestores que ainda têm uma dificuldade muito grande de fazer uma gestão por entregáveis. A gente tem que estabelecer novos rituais e novos ritmos de trabalho. E as consequências disso, que a gente vê já no curto prazo, é que do lado técnico a gente tem que reconhecer que essas reuniões virtuais deram pra ficar mesmo. A gente que trabalha com consultoria, quantas vezes, eu tô no Rio, quantas vezes eu ia pra São Paulo pra uma reunião de uma hora ou duas e voltava. Eu passava um dia inteiro pra uma hora ou duas de reunião face a face. Será que a gente não consegue, agora no futuro, pensar nisso de uma forma diferente? Compreender e aceitar que o trabalho remoto funciona melhor do que a gente esperava, principalmente nos países latino-americanos, que a gente tinha uma barreira pra aceitar isso. A gente tem um cliente com quem a gente começou a trabalhar no final do ano passado, onde a diretoria, de um modo geral, era contrária, tinha muito medo de implementar, porque as pessoas não estariam prontas pra isso, que vai ser um nó em termos técnicos e tal. veio o Covid e, pô, 24 horas, 94% da força de trabalho deles foi trabalhar de casa. Hoje, a gente tem o CEO da empresa, que era uma das pessoas mais receosas da implementação, naquela do, nossa, isso funciona muito bem, como é que a gente vai aproveitar isso no futuro? Como é que a gente... E ele é uma pessoa muito humana, né? Ele gosta da interação face a face, ele gosta do olho no olho. E como é que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Como é que a gente vai poder fazer isso? E a questão que vem pra cada um de nós tem um propósito muito claro sobre o que eu tô fazendo e por quê. Eu tô cumprindo um horário de 9h às 5h na frente do computador, só porque é o meu horário de trabalho? Ou eu tenho, na realidade, hoje, uma coisa pra fazer que vai me levar uma hora? E, de repente, eu posso ir hoje à tarde, vamos falar das mulheres, fazer unha... É unha! Vamos! Os homens vão cortar cabelo, vamos dizer assim. Vão, vão, vão. E aí, entender o que é importante ser pessoal e virtual, a gente viu agora mesmo todo mundo falando no que se vê fazendo, né? No futuro, é a colaboração, é quando a gente tem que fazer um brainstorming, fazer projetos criativos. Eu lembro do webinar do Sérgio, da Atchê, onde ele falava, chega uma hora no projeto que a gente tem que estar junto, porque a gente vai escolher materiais, acabamentos e tal. Isso é um momento que você tem que estar junto, é muito difícil fazer isso online. Então, a gente entender que culturalmente a gente precisa ser dono do próprio tempo, ter flexibilidade em como usar isso. e, para nós, eu acho que, de um modo geral, entender a participação maior de homens e mulheres nas tarefas diárias e, sobretudo, na educação dos filhos, estar preparado para isso e essa harmonia que a gente já falou de vida e trabalho, né? Então, com esse mindset, a gente vê o quê? Para as organizações, a gente precisa ter muito mais empatia organizacional, entender o lado de cada um, trabalhar na questão de escolha, empoderamento, facilitação. Esse é o papel da empresa. A excepção do trabalho é das pessoas, né? Então, o escritório corporativo, ele é onde as pessoas se reúnem para quê? Para evoluir a cultura e cultivar a marca. É aí que vai estar o grande diferencial, né? E passa a ser uma opção, não um único local para onde você trabalhar. E, afinal das contas, o que que acontece? Trabalho é o que a gente faz, não é para onde a gente vai. E, na maioria das línguas, a gente usa a mesma palavra, né? Eu vou trabalhar ou eu vou para o trabalho, né? E você trabalha em qualquer lugar, no final das contas. Você está executando uma tarefa. Então, como é que a gente define, né? Essas opções de espaço. Eu acho que aí a gente começa começa a abrir horizontes para olhar para o futuro. É o nosso ponto de vista, tá? A gente tinha, antes da pandemia, aquela coisa, tudo centralizado no escritório corporativo. A gente estava trabalhando em implementar novas formas de trabalhar, praticar gradativamente o trabalho remoto. A gente pensava incentivar o uso do escritório como ícone da cultura, mas era tudo muito comedido. Veio a pandemia, foi aquilo que a gente falou, o grande reset, está todo mundo em casa. O resto do sistema foi desligado. A gente precisou acomodar todo mundo em casa, adequar a tecnologia e gerir a força de trabalho remotamente, que vem sendo uma das coisas mais difíceis em determinadas situações, principalmente para a média gerência. E aí a gente vê um retorno em ondas. A gente não acha que a gente vai retornar de uma vez. A gente acredita que a gente vai ter uma reativação do sistema aos poucos. Então, o que a gente está vivendo hoje é o que eu chamo da primeira onda, onde a gente está vendo muitas empresas reafirmando que respeitam as pessoas, buscando esse equilíbrio e estabelecer algum tipo de rotina. E a gente tem que estar pronto para fazer alguns ajustes. Então, a gente tem a casa, ela continua como centro principal e a gente vê a ativação gradual dessa primeira onda. E muitos lugares já estão 100% assim. Na segunda onda, a gente vê um momento onde a gente começa a reavaliar as rotinas e os processos, a gente aprende deu certo, não deu certo, a maneira como eu estou voltando funcionou, o que eu preciso treinar as pessoas para essa nova realidade que eu estou construindo aos poucos, e a redefinição de políticas e sistemas. A gente vê muitos clientes agora trabalhando como é que vai ser como as políticas vão ser no futuro, que processos implementar. E a terceira onda é quando a gente vai poder reativar o sistema como um todo, então a gente vai poder trabalhar nos co-workings, nos restaurantes, em viagens, pensar em hubs de escritórios satélites e só então ressignificar o escritório. Se a gente tentar fazer isso hoje, vai ser muito complicado. E o que a gente aprendeu nesse tempo? A gente tem alguns clientes passando por diversas fases, eu acho que a gente tem clientes que já estavam num ponto de mudar para o novo e a gente tinha trabalhado com eles numa visão de futuro, etc, etc, e não puderam mudar por conta da pandemia, então a gente está naquele tempo do hiato e muito se aprendeu. E a gente tem clientes que estão com mudança programada para daqui a um tempo e a gente também já tinha definido uma workplace strategy com foco no futuro. O que a gente está vendo nesses dois casos? é que como a gente trabalhou com uma visão de futuro da empresa para desenvolver a solução de espaço, todos os dois estão se mostrando resilientes para essa nova realidade. tanto quem está com o espaço pronto esperando a situação de saúde se regulamentar para poder retornar, todos os estudos que a gente faz do que eles têm hoje funcionam bem nos diversos cenários e modelos, como a gente tem clientes como o Fleury com quem a gente está trabalhando, aí a gente tem o Pobres aqui hoje para dar um depoimento e o que está acontecendo? O Martinelli teve uma entrevista com o jornal O Globo e é um dos clientes que a gente tem também com esse envolvimento de alta gerência com visão de futuro e a gente vê que essa flexibilidade que eles estão abraçando está ajudando na ressignificação do escritório. A gente está fazendo uma acomodação de maior número de pessoas sem densificação, não é só entulha mais gente dentro do espaço que funciona, muito pelo contrário é invertendo a utilização, dando mais espaço para colaboração e menos para o individual e esse trabalho integrado que a gente está fazendo entre liderança, real estate, facílice, recursos humanos, os arquitetos, a gente está podendo evoluir os conceitos na medida do que a gente vai aprendendo. Tá. É um time multidisciplinar, então, né, Isabel? Bacana. E aí a gente tem o Clóvis aí para compartilhar com a gente também essa experiência que ele está passando. Então, assim, o que a Isabel colocou aí, acho que o Clóvis está... para ele compartilhar com a gente aí a... Já está, já estou vendo ele na tela aqui. Olá, o Clóvis. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Obrigado, Renato, André, Isabel, pelo convite. Bom, acho que não tem como a gente não passar um pouquinho sobre o hoje e o amanhã. Em relação ao retorno ao escritório, eu acredito que aqui no Fleurias, nossas ações de ordem física, elas não tenham sido muito diferentes do que a de amplo conhecimento de todos nós aí. Distanciamentos, sinalizações, redução de disponibilidade, acompanhamento de saúde física e mental das pessoas, isso é um ponto super importante nesse modal de trabalho quase 100% em casa, mas o que realmente fez a diferença aqui para nós foi ouvir o nosso colaborador, o que ele pensava de tudo isso que ele estava passando. e nessa linha a gente rodou aqui uma pesquisa Pulse, que teve a participação de 99% do público corporativo, que nos trouxe importantes revelações que foram respeitadas nesse plano de retorno e a gente tornou o escritório apenas mais um local possível para exercer a sua atividade, mas não algo obrigatório. Isso tem trago bastante satisfação dos nossos colaboradores que se sentem mais confortáveis de trabalhar das suas casas ou irem ao escritório quando se sentem preparados ou querem interagir com alguém. Falando um pouquinho sobre o olhar de futuro, eu não sei se todos sabem, mas nós estamos construindo uma nova sede para o grupo com previsão de inauguração em 2022 e a gente contou com o apoio da FRB desde o início do projeto que está desenvolvendo para nós todo o processo de Workplace Strategy, o Occupance Planning e depois vai vir com a etapa de Change Management e todo o conceito completo dentro do projeto. E aí, meados de março, a gente já tinha esse trabalho praticamente concluído quando chegou a pandemia. A gente parou tudo. Isabel, vamos dar um tempo e vamos ver o que vai dar disso tudo. Acho que não faz sentido a gente aprovar esse plano agora na diretoria e, obviamente, a gente precisou revisitar esse material para meados de maio quando a gente já tinha um pouco mais de clareza sobre tudo que estava acontecendo. Então, o que a gente pôde perceber é que, excetuando algumas alterações de tipologia e a nova modalidade de escritório em casa, que é uma realidade para todos agora, e isso, obviamente, mexeu na taxa de ocupação e nos reservou alguns espaços adicionais no prédio para incluir alguns itens. A espinha dorsal não precisou ser alterada porque, mais uma vez, eu atribuo isso ao fato de ouvir o colaborador. O trabalho que a Isabel fez conosco foi muito nessa linha e eu penso que é muito mais importante do que dedicar esforço num layout bonito, a gente tem tantos escritórios bonitos hoje em dia, é refletir no projeto a nossa cultura, os nossos valores, as nossas crenças e a nossa estratégia. E tudo isso é muito particular de cada empresa e, nesse sentido, a FRB foi fundamental com toda a sua expertise para nos ajudar a capturar esse conhecimento dentro do nosso time. Enfim, a gente está aqui super ansioso para ver essa missão concluída, que é entregar para os nossos colaboradores esse ambiente que faça se sentir em casa. agora a gente tem que encantar o colaborador para voltar porque ele está em casa e tem vários benefícios de estar em casa, mas principalmente interagindo, usando o escritório para interagir, trocar experiência e manter a nossa cultura viva e mais forte que nunca. Um pouquinho do que eu queria contribuir. Uma coisa também para falar a respeito de vocês é que vocês têm um... Vocês estão praticando o que a gente chama de empatia organizacional. não só a gente escutou, mas vocês estão escutando muitos colaboradores agora nesse momento do retorno e quem quer, quem pode, quem não pode, fazendo uma série de acomodações que eu acho bem interessante. E a gente está aprendendo junto, né, Cláudia? A gente não tem... Não está escutando em lugar nenhum. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, qual o aprendizado, né, de todo esse trabalho aí com o cliente, e ouvindo. Então, essa questão de empatia aí que a gente tem escutado bastante, né, a questão de empatia. Então, eu acho que é isso. E o Clóvis colocou muito bem. É assim, quando retornar para o escritório para o funcionário não se sentir na obrigação, né, então tem aquela coisa dele estar com o tempo para retornar e se sentir em casa, né, assim, porque eu acho que nada é acolhida, né, então acho que, então, Isabel, você pudesse aí compartilhar qual o aprendizado aí de todo esse trabalho. Muito obrigada, André. Tá prontinho aqui, ó. O que a gente aprendeu até agora, né? O que a gente tá aprendendo com os clientes e sempre vai ter mais o que aprender, né? Primeira coisa, a gente, eu acho que a era do, da fórmula de bolo, do espaço que você via num lugar e copiava para o outro, tamanho único, acabou. a gente tem que entender que cada empresa vai precisar buscar seu novo modelo. A outra coisa que a gente tá vendo é a importância de entender essa nova matriz de uso e ocupação. Como é que a gente vê o ecossistema de espaços e os modelos de propriedade? Será que eu preciso ser dono ou estar alugando um espaço? Ou existem outros modelos que eu posso explorar também? semana passada o Fábio deu alguns exemplos bem interessantes nesse sentido. Coisas que já estão sendo feitas. Como é que a gente aprende disso, né? Os espaços, eles têm que ser flexíveis não só para as pessoas, mas também para dar resiliência para o investimento. Antes de você planejar um espaço de trabalho, a vida útil era de 18 anos. Média. Alguém consegue pensar hoje num investimento em espaço para daqui a 18 anos. Para você só rever em 18 anos, eu acho que a gente tem que parar e falar, não, não dá para ser por aí. Essa questão de ressignificar o corporativo mesmo, a casa, ele vai passar a ser a casa da marca e da cultura da empresa e para isso eu preciso entender que cultura é essa, para onde eu estou indo. E ter um local mais dedicado à colaboração e à socialização para que você possa evoluir tanto a cultura como o negócio. Isabel, deixa eu só aproveitar aqui esse gancho e te fazer uma pergunta aí, né? O que você falaria para quem está finalizando um contrato ou precisa, é o momento, não é o momento, já devia ter feito, faz, espera, qual o teu olhar sobre isso? aí é o que que eu acho, o que que eu penso e o que que a gente como consultoria está aconselhando os nossos clientes, tá? Às vezes até quem dá aquela ligadinha assim, tô com esse problema, o que que você acha, né? Eu acredito que esse primeiro momento que a gente está vivendo agora, pelo menos até o final desse ano, se você tem um contrato de li, se você está pensando em se mudar, a não ser que você já esteja pensando no longo prazo para agir agora, dá um tempo, para e pensa no longo prazo. Se você puder empurrar um pouquinho para ver o que que vai acontecer, claro que cada área é diferente de outra, mas o primeiro, o que a gente mais aprendeu foi pensar no longo prazo para a gente agir no curto prazo. A outra coisa é a gente engajar a liderança como líder e protagonista da mudança mesmo. Fundamental. Escutando as pessoas, as pessoas sabem muito, só que às vezes a gente não escuta, fica refratado. Definir essa estratégia do que e do porquê, antes de definir o como, a gente está vendo um monte de protocolos, de livretos, de como voltar. Eu acho que já tem muita coisa nesse sentido que é muito valioso, mas antes de você adotar A, B ou C, pensa do que que você quer e por que que está fazendo isso no longo prazo. Acho que a gente tem que estar disposto também a aprender ao longo do caminho. Acho que foi muito do que o Clóvis colocou hoje, essa coisa da gente estar aprendendo e é um modelo mais iterativo de aprendizado e saber que o espaço é um investimento, não é um custo. A gente tende a olhar para ele como custo, principalmente nas áreas que a gente está mais próximo, de real estate, de facílios, tanto custo operacional, etc. Vamos fazer aquela discussão de CAPES, o que que realmente você tem com retorno no investimento. Acho que esses são os pontos principais que a gente aprendeu até agora. E eu acho que a gente vai ter muito mais coisa para aprender. Daqui a seis meses, eu acho que essa lista vai estar bem maior. Sim, vai aumentar. A gente, agora, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, como é que a gente está. Vamos lá. Fuzaro, você capturou aí alguma pergunta que não tenha sido respondida durante a apresentação? Sim. Eu capturo tudo aqui, cara. Você é um radar aí. Inclusive, eu estou pedindo para... Eu estou colocando aí as pessoas que receberam o nosso café da manhã, né? Estou colocando eles aqui para estartar o vídeo deles. A gente tem mais gente, né? Como a Isabel estava falando, a gente está com saudades de ver gente, né, Isabel? Olho no olho. Como Olho no olho agora é virtual, a gente pede para as pessoas que estão aqui com a gente, o Mectarian já entrou aqui, o Clóvis, e outros que estão como panelistas, depois ligar o vídeo para a gente ver. Aqui, o Alexandre Rubio, a Adriana. A Adriana está grávida de alguns meses, né, Adriana? Que beleza. Daqui a pouco teremos uma Adrianinha correndo por aí. Um rapazinho. já nasce, na realidade, tem que ficar até na cama aqui. Estou numa posição não muito agradável. E o Wilson da Diagem está perguntando... É, e o Wilson da Diagem está me perguntando cadê o café da manhã dele. O cara mora na Flórida, ele quer que eu mande um café para ele. Wilson, ah, Wilson, é muito agradável. Ele não me manda uma bebidinha da Diagem, mas ele quer um café da manhã, na fogo. É fogo, viu, essa vida, cara? Bom, deixa eu fazer as perguntas aqui. Wilson, aquele abraço a você, cara. Bom que você está participando com a gente aqui. tem algumas perguntas. A Mariana está falando dessa descentralização dos escritórios, que é uma tendência. A gente tem olhado aí, e eu até coloquei ali no chat um texto sobre o ambiente de trabalho disperso, que é uma coisa que eu acredito que vai começar a ser cada vez mais procurado pelas empresas. Trazer flexibilidade, não só o escritório central como principal, mas outros, igual você estava falando, Isabel. E aí, essa questão da mobilidade nos grandes centros, faz todo sentido você ter essa descentralização, vocês acham que isso vai acontecer também nas capitais menores ou cidades do interior? Esse modelo se aplica? Vocês já veem algum, já tem algum cliente de vocês, Isabel, que tem isso? Eu vou dar um exemplo, meu, por exemplo. O meu centro, o meu business services da Cargill está em Uberlândia, e a gente já tem conversado com o proprietário sobre espaço de trabalhos flexíveis dentro do prédio. Eu tinha um plano de crescer, eu vou continuar crescendo, mas não posso crescer espaço. E ele já está trabalhando com algumas empresas locais para trazer um espaço flexível, quase um pay-per-use, algo que as empresas de co-working oferecem. Você já tem algum cliente pensando nisso também, Isabel? A gente já viu algumas aplicações dessa antes da pandemia, alguns clientes que estavam pensando alguns modelos híbridos de propriedade, e a gente está vendo muita gente saindo de grandes centros para pequenos. Então, vamos lá. Essa pergunta está longa. Eu fui anotando aqui todos os pontos que tinha na pergunta, deixa eu ver se eu consigo responder. Então, eu acho que, com relação ao uso, tá? A gente tem alguns exemplos interessantes de empresas que passaram a ter uso compartilhado. Eu não estou falando de co-working, não. Eu estou falando de um espaço, digamos, que quatro ou cinco empresas precisam ter um ponto de apoio a 200 quilômetros da capital. E elas encontram que, por uma análise de SEP, a maioria dos seus funcionários ou a sua força de talento está em um determinado lugar. Então, montam um escritório compartilhado para que um determinado grupo, por exemplo, de vendas, de inovação, de desenvolvimento, de pesquisa, se elas não forem, se elas não tiverem competição entre si, para que ali as pessoas se encontrem e tenham a oportunidade, inclusive, de fazer aquela coisa de trocar ideias com quem está fora do seu dia a dia para ampliar o seu conhecimento. Isso é viável, funciona bem. A outra questão que todo mundo está falando muito, as grandes capitais e os pequenos centros. O que a gente está vendo? Eu acho que, se vocês deram uma olhadinha no mercado de São Paulo, a quantidade de gente que está saindo de São Paulo hoje, buscando um espaço de trabalho, um espaço de moradia no interior, é significativo para demonstrar que isso não é uma decisão de curto prazo. Você não faz um aluguel de uma casa, você não faz uma mudança que não seja pelo menos para um ano. Na realidade, os contratos são de 30 meses, então a gente está vendo aí um médio prazo. E aí, o que vai acontecer? Se as pessoas estão indo mais para o interior, elas vão mudar o perfil das cidades. As cidades vão precisar passar a ter e oferecer algumas outras formas de acolher essas pessoas, não só em casa, no home office, mas, de repente, vai vir muita coisa no arcabouço dessas mudanças. E a terceira são as cidades menores. A gente vê uma grande oportunidade de interiorização de riqueza mesmo nessa movimentação. Acho que o mais famoso hoje é a movimentação da XP, de ir para São Roque, de sair de um grande centro que está próximo ainda de São Paulo, mas é, imagina, uma quantidade de gente indo para São Roque, nem que seja para trabalhar. Eu acredito que muita gente vai se mudar para lá e talvez haja uma recolocação de mão de obra também, de talento, porque a cidade grande ela atrai um determinado tipo de estilo de vida e a cidade interior outra. Então, a gente vai ver uma reorganização, eu acho que a gente vai ter uma reorganização de sociedade a partir dessa nova realidade. Acho que eu respondi mais ou menos. Sim, ótimo. Inclusive, meu irmão mora em São Roque, a gente teve um evento com o Teco Medina, que o Teco falou, eu não vou mudar para São Roque, tem um monte de gente que não quer mudar, meu irmão ficou bravo, falou, não, põe eu na tela e eu vou falar com esse tal de Teco Medina. Falei, calma, Marcelo, é que as pessoas, eu, por exemplo, meus pais foram morar em São Roque, eu fiquei em São Paulo, falei, não dá para eu morar lá. Então, acho que vai ser uma escolha de cada um, cada escolha é uma renúncia, não dá para achar que todos os funcionários da XP vão mudar para lá, se é que eles vão mudar para lá. Tem uma pergunta aqui do Luiz Campos. Perdão. Fuzaro, não, só completando, seu irmão deve conhecer bem a Raposo Tavares. A conhecida como Raposo Travares, porque ela trava praticamente todo dia. O Alexandre Teixeira está rindo, porque agora ele está morando na Alemanha, então ele não está nem aí mais para isso. Ele dá risada, mas participa dos nossos webinários aqui. Que bom, Ale, bom te ver, meu brother. Tem uma pergunta aqui do Luiz Campos, que também é nosso diretor aqui na Cornet, e fez o último webinar com o Fábio Ricó. Como fica as questões relacionadas ao engajamento e a sensação de pertencimento num momento tão importante. A gente ainda veste a camisa da empresa, mas a camisa da empresa tem muito a ver com o ambiente de trabalho e com essa coisa da cultura. Ainda tem essa discussão, como é que vai ficar agora daqui para frente. O que você acha, Isabel, você que é especialista em negócios de cultura organizacional? Vou pegar essa e vou pegar um gancho aqui da pergunta do Alexandre também, de qual é o resultado geral de uma pesquisa sobre pessoas trabalhando de casa. Eu acho que o que a gente está vendo, e que é uma grande oportunidade desse momento, e eu vou voltar para a questão da empatia organizacional. A cultura das empresas, elas continuam precisando de uma representação física. Aí a ressignificação do escritório corporativo. Porém, a cultura está muito relacionada com a forma com que a empresa se relaciona com seus funcionários. uma empresa onde você tem um respeito pelo profissional, uma flexibilidade, onde a diretoria entende que existe a necessidade de um determinado treinamento e prover isso. E até mesmo pequenas coisas dentro de um home office que você pode fazer. A gente tem um cliente que ele é muito interessante. a gente tem um grupo de agentes de mudança, de team champions, e dois deles sempre estão com um painel atrás dele com a marca da empresa. É uma coisa tão simples. É um painel virtual que na hora da reunião está lá. Então, é uma forma de vestir a camisa. A gente vai ter que estar aberto para essas novas formas de convivência. Vamos olhar para as gerações mais novas. Como é que eles estão construindo relações online? O que a gente pode aprender deles também? Então, eu acho que, resumindo isso tudo, tem um grande componente organizacional em termos da relação da empresa com a LAT, a relação da empresa com seus funcionários, essa relação de empatia, respeito, acolhimento. E tem também as coisas que a gente pode fazer no espaço físico. e aí a gente vai ter que pensar fora da caixa. O branding, como é que funciona? Olha aí o Renato com o Cornet ao fundo. O que a gente pode fazer? O que você pode ter em casa que você está mandando um café da manhã para todo mundo? Não seria legal que as pessoas nas empresas tivessem ações assim também? Por exemplo, eu fazia um town hall, uma reunião de todo mundo e eu vou fazer essa reunião online? Mandar uma coisinha na casa das pessoas para você fazer um brinde naquele momento? Será que não é uma manifestação de cultura também? A gente vai ter que encontrar... Eu acho que a camisa está lá. A gente só vai ter que começar a entender o que está escrito nela daqui para frente. Exatamente. Você vê que Hub vai ser uma tendência aqui no futuro agora? O Celso está perguntando aqui. A gente vê aí algumas empresas como a Amazon contratando mais gente, trazendo novos funcionários lá, crescendo nos Estados Unidos, aumentando a área de escritório, igual o Gustavo escreveu aqui. O Walter Cardoso, que é da CBRE, ele estava aqui com a gente, acabou saindo, acho, mas falou, na Europa já está tudo voltando, na Ásia também, está tudo voltando ao normal que era antes. Eu tenho uma séria restrição sobre isso, eu não vejo que está voltando como era, vai ter um aumento na flexibilidade, pelo menos é nas empresas que eu tenho visto. A gente tem visto sempre um pouco mais sobre isso. e aqui no Brasil tem o problema da questão trabalhista quanto ao home office, como é que você vê esses itens? Eu acho que aí tem várias coisas, a gente tem que entender bem que a gente está falando do mundo corporativo, do trabalho administrativo, do trabalho desenvolvimento. Outros segmentos não podem fazer o que a gente está fazendo. Quem tem um comércio de porta de rua vai ter que pensar em outras soluções, mas já tem shopping deixando você fazer entrada de carro, você agora liga para uma loja para comprar alguma coisa, a vendedora te manda tudo por WhatsApp, as fotos, aí você vai pegar, os modelos estão mudando. O que a gente faz continua, mas como a gente faz também está mudando. É a adaptabilidade, né? A adaptabilidade, então a gente tem que... Eu comentei, a Margui se reinventou, a gente também vai ter que pensar no nosso... Olha que legal o que ela está fazendo, ela não parou, ela não morreu, eu não vou ficar aqui deitada esperando voltar o que era antes. É. Tem que tentar. E tem a questão dos hubs e tudo, o que eu acho é que a gente vai passar por uma... Vai ter que passar por uma mudança de legislação de trabalho. Porque de uma hora para a outra, se você está trabalhando remoto, o Alexandre está na Alemanha, eu podia estar em qualquer lugar, eu estou em Rio, vocês estão em São Paulo, e, por exemplo, a Microsoft, a coisa... Nesse último mês, lançou a contratação de... Eu vou errar o número, mas digamos, mais do que 100 especialistas, eu acho que é mais do que mil, especialistas onde eles estão contratando independente do lugar. Estão fazendo uma chamada global para um determinado trabalho, onde você pode estar em qualquer lugar. Aqui no Brasil, a Center abriu 500 postos de trabalho 100% remotos para trabalhar em consultoria. Não é trabalho de call center, não é um trabalho de outsourcing, eles estão abrindo de consultoria. Então, acho que a gente vai mudar a maneira de pensar a nossa força de trabalho e força de talentos. Da onde vêm os talentos? E aí, a gente vai, mais uma vez, brigar com a legislação, como é que a gente pode fazer e ver para onde a gente vai indo. O Milton da Center estava com a gente, já saiu também, até perguntar se ele podia ajudar a gente no que você estava comentando, mas tem boa parte do time aqui perguntando sobre a função de facilities e esse home office. Quando que as pessoas, se a função de facilities vai estar olhando o espaço de trabalho num outro formato, obviamente, dos escritórios remotos ou no headquarter e também como é que ele vai trabalhar no sentido de ajudar a definir qual é o melhor espaço de escritório dentro da casa das pessoas. Talvez essa função de facilities vai ter que ir um pouco além do escritório e ver como é que está as casas das pessoas. Você acha que isso vai acontecer também como tendência, Isabel? Eu acho que sim. Eu acho que é uma grande oportunidade para facilities mostrar que não é só para consertar o ar refrigerado que quebrou. Boa! É para ter uma visão mais... Protagonismo mesmo, né, Isabel? Protagonismo de negócio, de oferecer soluções. Tem gente que não tem condição de estar trabalhando como está, a gente talvez tenha que... Nossa, tem tanto fabricante de móveis de escritório, de soluções de tecnologia que podem pensar junto com as empresas soluções de home office, especialistas em ergonomia. Você pode treinar as pessoas a ter uma melhor condição de trabalho se elas estão de casa. E aí vem o hub, de repente você não pode estar em casa, mas você pode estar num hub ou você pode estar num escritório. Você vai ter que pensar um pouquinho além. Eu acho que facility também vai começar a influir nos co-workings da vida, nessa revisão de quais são as condições de trabalho. Sim, e só complementando, Fuzaro, colocando um pouquinho da minha experiência, como a gente está fazendo, alguém colocou aí, esqueci o nome da pessoa, colocou o trabalho multi. Então, assim, trabalhar não só com RH, mas com time de segurança, o time de saúde, porque assim, e assim, cabe a facility, eu falo como FM, juntar essas pessoas. Então, quem é importante para mim estar comigo nesse momento? então, né, fazer aí um time multi e entender a realidade e a empatia, né? Vamos usar a empatia para a realidade de cada funcionário, né? E pensando como um todo. Então, assim, a questão de imobiliário, a questão, né, e para a pessoa se sentir confortável. Então, assim, eu acho que assim, facilites agora, nesse momento, tem que entender, né, a necessidade, capturar e arrumar e juntar parceiros, né? Que não é um trabalho sozinho, não. Essa é a minha visão, tá? E a gente tem trabalhado assim e tem dado certo. Até compartilhando, a gente tem feito até consultas, vamos chamar assim, com os funcionários em casa. Então, ah, eu não tô, tô com dor nas costas, tô isso, tô aquilo. Então, entra lá o técnico de segurança, a gente faz uma videochamada com a pessoa e, bom, você consegue ir à cadeira, você não tem outra na tua casa, poxa, você tá na banqueta da cozinha. Então, assim, entender o que é da pessoa, né? Então, assim, porque agora não dá pra comprar a cadeira e mandar pra ele ou emprestar, enfim, aí tem diversos pontos. Mas, assim, é no ambiente dele, é trabalhar o ambiente dele, não ficar uma coisa, ah, só o escritório, né? Não, tá bem diferente e tem dado certo, assim, com essas chamadas e esse trabalho em conjunto. Então, acho que só compartilhando aí. Maravilha. Não, acho que a gente cobriu a maioria das perguntas, tem uma outra pergunta sobre novos mobiliários adaptados ao distanciamento social, separação de acrílico, acho que isso é num momento entre a vacina e o momento atual, né? Acho que a gente tem algumas empresas fazendo algumas coisas, mas acho que no futuro você vê que isso vai ser, continuar como tendência, Isabel, essa questão do distanciamento social, partição de acrílico, as pessoas têm um, eu tenho visto, por exemplo, o meu par que trabalha na Ásia, ele fala, estão voltando para o escritório, algumas sim, outras não, mas tem muito medo de voltar. Você acha que as mudanças no mobiliário vieram para ficar para trazer uma separação, né? Eu estou quase vendo as pessoas querendo voltar para os cubículos, sabe? Aquele negócio, agora eu quero um espacinho só meu, ninguém entra aqui. Você acha que isso é tendência ou isso some depois de uma vacina, Isabel? A tendência é o medo, a gente ter medo do que a gente desconhece, do que a gente não está preparado para lidar com. A solução, eu acho que ela vai vir com o tempo. Tudo que a gente está fazendo hoje é o reflexo direto do como é que eu tento me colocar num casulo, né? E todo mundo tem medo. Você pensar em partição, por exemplo, e você está dentro de uma caixa, sei lá, uma caixa de vidro, como é que se limpa isso? Como é que se garante que a pessoa que teve antes tem, pô, eu vou tomar um cafezinho. Se a gente quiser aumentar a neura das pessoas, eu faço uma lista aqui de coisas que podem acontecer. Não vou fazer isso. Eu tenho um amigo que trabalha com facílios que fala, é só mais um item para limpar, ou seja, piorou, né? Mas será que a gente não está olhando de forma, daquela forma de olhar no retrovisor? Como que a gente já conhecia antes? Será que não tem? Nossa, a gente tem tanta inovação que pode sair disso, desse momento, dessa experiência. Será que a gente não deveria estar pensando de uma maneira diferenciada? Será que o que a gente precisa é divisória? Ou olhar lá para trás, se você olhar o desenvolvimento da arquitetura com relação às escolas, logo depois da gripe espanhola, as escolas todas foram planejadas para ter janelas altas, abertas e abrirem para o lado de fora. Então, veio todo um movimento novo de educação ao mesmo tempo que a arquitetura respondia a isso. Então, você tinha aulas do lado de fora, você tinha toda uma preparação diferenciada do professor para evitar o contágio das crianças naquela época. Depois, também, teve um outro movimento, se eu não me engano, na Alemanha, onde você tinha, se descobriu, à época, lá atrás, que tinha uma contaminação de solo e aí vieram todos os prédios sobre pilotis. ao invés de pensar em botar remédio no solo, levantou o edifício e as soluções, geralmente, não são, sim, projeto de foguete, é uma coisa simples de olhar o que está acontecendo e responder a essas necessidades. Então, acho que tem uma oportunidade absurda da gente ser melhor como profissional, da gente ser melhor como sociedade no daqui para frente. Agora, a gente tem que vencer o mesmo. Maravilha, isso mesmo. Gente, agradeço muito começar a sexta-feira com vocês, acho que foi um prazer estar com todos vocês aqui. Semana que vem, próxima sexta-feira, a gente tem o webinar de novo, a gente está tentando fazer toda sexta, toda quinta, manter a agenda. Vamos ter o Carlos Balck, da CVC, falando sobre renegociação de contratos. A CVC, como é uma empresa de turismo, está passando por um momento um pouco pior que o nosso. então a gente vai trazer o Carlos para falar o que ele está fazendo para manter a CVC funcionando ou trabalhando para a volta melhor possível juntamente com o Celso. Obrigado a todos, obrigado Isabel, Andréa, até o Clóvis que participou meio que de supetão, né Clóvis, mas foi bom, obrigado por ter entrado aqui com a gente. Mectarian, Alexandre, a Roberta, a Cátia, as pessoas que receberam a sexta de café da manhã, tenham um bom dia e a gente se vê na semana que vem. Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Até o final de semana. Obrigada. Tchau, Isabel. Valeu. Tchau. Tchau, Isabel. Tchau, Renato. Tchau, pessoal.